Algo especial te preparei e sei que vou te surpreender No seu aniversário eu comerei seu coração Vem, não, eu me comportarei, todos vão se aborrecer O seu aniversário vai ser de onde eu vou Não precisa mais mentir o grande amor Já não há motivo nem razão É por isso que essa parça já se acabou Bye, bye, feliz aniversário Puxa, la, 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 desculpe, desculpe Sei que assim vou me rebaixar, mas desta vez eu vou ser má Nesse aniversário eu comerei seu coração Não precisa mais mentir o grande amor Já não há motivo nem razão É por isso que essa parça já se acabou Bye, bye, feliz aniversário Feliz aniversário Não precisa mais mentir o grande amor Já não há motivo nem razão É por isso que essa parça já se acabou Bye, bye, feliz aniversário Não precisa mais mentir o grande amor Já não há motivo nem razão É por isso que essa parça já se acabou Bye, bye, feliz aniversário Algo especial Ci prepara Dizem que vou Ci sorprender O seu aniversário Vai ser Tio longe o pior Vai ser Tio longe o pior Vai ser Tio longe o pior Happy birthday Do you out? Tio longe o pior 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 Tio longe o pior